MÚSICA 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 Consolador Não sai E aqui, meu peito dói, minha alma chora, sinto sair, consola a dor, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, se poupa o meu coração. Vem, meu amor! Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem me perder. Vem, meu amor! Tu és o nosso Consolador, Senhor. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair, consola a dor, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa-me, meu coração. Perdoa-me, meu amor! Perdoa-me, meu amor! Perdoa-me, meus amor! Perdoa-me, meu amor! Perdoa-me, meu amor! Amém. Meu peito dói, minha alma chora, se for sair, consulador, mora em mim. Se por um vazio não restou, longe de ti, longe de ti.